A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45 Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir Ele perguntou, o que quereis que eu vos faça? Eles responderam, deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda Quando estiveres na tua glória Jesus então lhes disse, vós não sabeis o que pedis Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam, podemos E ele lhes disse, vós beberéis o cálice que eu devo beber E sereis batizados com o batismo com que devo ser batizado? Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda? Him wunderbar o batismo com 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 o batismo É o batismo que eu devo me dizer por uma imagem querido? Se inscreva no canal.